Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, mais um dia com vocês aqui O nosso tema de hoje é tudão do ser amado, pessoal, pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você Mentaliza o seu objetivo, mentaliza o que você quer, traz energia dessa pessoa pra cá, para que possamos sim descobrir tudo dessa pessoa No nosso tudão do ser amado, tá? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular, tá bom pessoal? Olá pessoal, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Bom pessoal, hoje, hoje, o nosso tema é o tudão do ser amado, tá? Pensamentos, sentimentos e a atitude Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Opção número 2, Santo Antônio, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, São Lázaro Opção 4, Nossa Senhora de Fátima Pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa É alguém que você está conhecendo É alguém que você está paquerando Uma pessoa nova na sua vida Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá pessoal? O nosso WhatsApp Está na descrição do vídeo, tá? Então você dê uma olhada na descrição do vídeo Ou na tela do vídeo que tem o nosso WhatsApp Porque tem gente falando que não consegue o nosso número É um pouco, é meio loucura isso, mas tudo bem Então adapte a sua situação, faça a sua escolha E vamos iniciar a nossa tiragem de hoje E lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Pra quem escolheu a opção número 1 Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Vamos ver os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa Tudão do ser amado aqui, ó No nosso canal Enigma do Oriente Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Mentaliza e vamos ver o tudão dessa pessoa hoje Em relação a você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês que aqui estão, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui o nosso tudão de hoje Pensa na pessoa que você já teve relacionamento aí, tá? Ou está tendo Opção número 1, pra quem já teve ou está tendo Os pensamentos dessa pessoa Os sentimentos Pensamentos, sentimentos E agora a atitude O que essa pessoa vai fazer? Pensamentos, sentimentos e atitude Tudão do ser amado pra você Traz a energia dessa pessoa pra cá, hein, pessoal? Pra você que escolheu aqui a opção número 1 Da Nossa Senhora Aparecida Já de antemão, coloque seu nome nos comentários Coloque o nome Das pessoas que você gosta Coloque seus objetivos, tá? Para que possa chegar até você Tudo aquilo que você quer Quem é uma Nossa Senhora Coloque Amém nos comentários aí Bom Quais são os pensamentos dessa pessoa Hoje aqui em relação a você, pessoal? Preste atenção Essa pessoa aqui é uma pessoa Que quando pensa em você Ela pensa com carinho Ela pensa com A atenção É uma pessoa que vocês têm sim Um relacionamento kármico, tá? Vocês têm uma ligação de outras vidas E essa pessoa quando pensa em você Ela deseja ter uma conversa com você Uma conversa onde ela vai te esclarecer Alguma coisa que trouxe pra vocês um certo peso Ou esclarecer algum ponto de vista Que essa pessoa tenha Com essa conversa Ela acredita que vai te trazer Uma tranquilidade, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela sim Está mais fria Porque ela quer ter essa conversa Para muitos aí Realmente vocês não estão se falando Estão afastados Há um afastamento aí entre vocês, tá? Mas o que eu posso te dizer É que essa pessoa Ela realmente tem um sentimento por você ainda Gosta de você Porque tem um apego, tá? Essa pessoa te vê como uma pessoa boa É uma pessoa que sente um certo ciúme de você também E além do desejo Ela ainda nutre esse desejo Na mente dela Ela sabe a sua importância Essa pessoa aqui reconhece Que não consegue te esquecer, tá? E ela quer ter essa conversa Justamente para poder trazer Uma amizade para vocês ainda Para que vocês possam recuperar Pelo menos a amizade Essa pessoa pensa em você Demais, tá? Demais, não é pouco não E tem muito apego a você E quer sim E gostaria de ter a oportunidade De ter essa conversa com você Na linha do sentimento O que essa pessoa sente por você? Sente amor Sente paixão Sente uma energia de alegria Quando pensa em você No coração essa pessoa tem alegria ainda por você Tem amor Tem vontade de superar a barreira Que possa ter acontecido entre vocês Ou seja, essa pessoa aqui te ama Tem paixão por você Tem sentimentos, tem tesão É uma pessoa que Pelo que ela sente Fala pra você Ela pretende sim Ter uma reconciliação Pelo que ela sente, tá? Que ela tem o sentimento De consertar as coisas Para poder voltar para o seu caminho É uma pessoa que não está com você Por quê? Nessa carta aqui Eu posso te dizer Na carta das estrelas Que é uma pessoa que sente Muito, muito Mas muito sentimento por você Essa pessoa aqui Ela gostaria de renovar As coisas entre vocês E de novo Fala de conexão Vocês têm uma conexão muito forte Essa pessoa aqui Ela, como eu posso dizer Ela reconhece, tá? Que você é o amor realizado dela Ela reconhece que você amou ela Ou ama ela ainda Assim como ela gosta de você E ama você Então essa pessoa Ela entende que você A completa, tá? Então na linha de sentimentos Vocês têm uma Uma sintonia ainda Vocês ainda estão conectados Têm uma sintonia Existe amor de verdade Entre vocês Por isso esse apego Que sai na linha da mente dela, tá? Essa pessoa está muito apegada a você E não consegue te esquecer Igor, e o que ela vai fazer? Pessoal, essa pessoa aqui A pretensão dela É deixar essa situação evoluir Para tentar se comunicar com você Ela entende que o único meio Para poder ter uma melhoria Da situação de vocês É uma conversa E assim ela pretende fazer Ela pretende agir Para ter essa conversa com você E essa conversa Vai ser uma conversa esclarecedora Vai trazer benefícios Tanto para você Como para essa pessoa Por quê? Porque aqui há sentimentos Hoje o que essa pessoa sente por você Parece que cresce Não diminui, entendeu? E essa pessoa entende Que o momento é um momento muito bom Para ela ressurgir Para ela sair dessa paradez Por quê? Para muitos aqui Você não tinha nem notícia dessa pessoa E para quem tinha Ela estava muito afastada Então veja ela aproveitando essa oportunidade Ela saindo dessa paradez Deixando as coisas fluírem Porque existe amor Existe vontade sim de ter alegrias Existe vontade sim de comer Comemoração A um renascimento de uma amizade Renascimento de um futuro amor Ela entende que quer renovar o ciclo com você O ciclo é o de aproximação Por quê? Depois dessa conversa Será aberta portas entre vocês Onde vocês vão ter uma sintonia melhor E a conversa é boa para esclarecer muitas coisas Que estão ocultas Ou até mentiras que foram contadas Adapte a sua situação Essa foi a tiragem número 1 Que é a nossa senhora Da energia da nossa senhora de Fátima Aqui né Da opção da nossa senhora Se você achou que não combinou com a sua energia Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos E temos também As 5 perguntinhas Aonde são respondidas por chamada de WhatsApp Por áudio de WhatsApp Participe dessa promoção aí Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Deixe nos comentários O seu nome O nome da pessoa que você gosta Para a corrente de oração Para que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe seus caminhos Hoje, amanhã e sempre Quem tem fé Sabe que a fé remove montanhas Tá bom? Quero mandar alô ao pessoal de Niterói Pessoal de São Gonçalo Maricá Itaboraí Pessoal da Barra da Tijuca Copacabana Ipanema Leblon Pessoal da Baixada Fluminense Teresópolis Petrópolis Campos Búzios Todo o Rio de Janeiro Ligado no canal Enigma do Oriente Todo mundo de São Paulo Grande São Paulo Pessoal ligado demais aqui Pessoal da Bahia Recife Goiás Goiânia Natal Acre Gratidão a todos vocês Vamos na opção número 2 Santo Antônio Para quem já teve relacionamento com essa pessoa também Vamos ver aqui O tudão dessa pessoa aqui Pensamentos, sentimentos e atitude Mentaliza essa pessoa por favor Traz energia dessa pessoa para cá Lembrando que a opção 2 São para pessoas também Que já tiveram relacionamento com essa pessoa Tá bom Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Por mais um dia Pessoal Mentaliza aí por favor E vamos ver Opção 2 de Santo Antônio Os pensamentos e atitude E a atitude que essa pessoa pretende fazer Qual é a pretensão dela Então pessoal Para quem escolheu a opção 2 de Santo Antônio Quais são os pensamentos dessa pessoa Em relação a você Que está vendo esse vídeo agora Bom, essa pessoa entende Que a história de vocês acabaram Aí aconteceu alguma coisa Onde trouxe uma destruição No relacionamento de vocês Uma separação Um afastamento Mas o mais legal Que essa pessoa entende Que essa separação Esse divórcio aí Ocorreu também Por falta de maturidade de ambos E essa pessoa tem o desejo De consertar isso Essa pessoa entende Que na mente dela Ela está tomando coragem Iniciativa Coragem Força para tomar uma iniciativa Para poder tentar Ser uma resolução Dessa situação aqui Essa pessoa aqui também Eu falo para você Que ela pretende Deixar as coisas fluírem Por quê? Essa pessoa Entende que ainda Tem caminhos com você Por quê? Tem desejo por você E tem a vontade De construir a família dela De novo com você Ou de Construir os projetos Que ela tinha para vocês Essa pessoa aqui Quando ela pensa em você Pensa com paixão Com amor e com desejo Aqui existe uma vontade De a parte dessa pessoa De trazer uma segurança E uma estabilidade afetiva Para você Essa pessoa Entende, gente Que a relação de vocês Era uma relação sólida Era uma relação boa E isso que ela quer Ela quer resgatar Ela quer tentar resgatar isso Essa pessoa tem Sentimento verdadeiro Por você E vejo ela querendo Sim tomar uma iniciativa Ela já pensa nisso É como se essa pessoa Ficasse assim Poxa, eu vivia tão bem Com aquela pessoa A gente se dava tão bem Por quê? Onde ela está As coisas não andam Tão boas Como ela achou Que poderia ficar E essa pessoa aqui Tem sim essa pretensão De tentar corrigir Essa situação Com vocês Que estão vendo Esse vídeo aí E vejo ela Mandando algum tipo De mensagem Algum tipo De comunicação aí Ela ressurgindo De nada Do nada Para tentar Reconstruir Uma história com você Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela decidiu Decidiu Realmente decidiu Na linha do coração dela Passa hoje Um sentimento De decisão De demonstrar A atração física Que ela tem por você Essa pessoa aqui Tem vontade Desejo por você Ela não demonstrava Os sentimentos Mas ela decidiu Demonstrar os sentimentos Por quê? Porque essa pessoa É uma pessoa Que ela acha Que você é Uma pessoa maravilhosa Para a vida dela Por isso eu vejo ela Tomando sim Uma iniciativa Na linha do coração Ela está com a mesma vontade Da mente Ela quer ser Ela quer agir Ela quer lutar Pelo amor Ela quer lutar Por você Por quê? Tem amor Vejo coragem Nessa pessoa E vejo a carta Da roda da fortuna Que fala de uma Grande movimentação Trazendo notícias Para você A roda Gente Uma hora você está Embaixo Outra hora você está Em cima Ou seja Essa situação Aqui tendo uma evolução A situação mudando E vocês sendo beneficiados Um novo ciclo acontecendo Mudanças positivas Acontecendo para você São mudanças que vão Trazer estabilidade Para a sua vida O destino está intervindo E trazendo a sorte Para você Para vocês terem Uma chance De ter Uma reconstrução Da sua vida amorosa Com essa pessoa Porque muitos Que escolherem Esse montinho Querem isso E são pessoas Que estão Desacreditadas E aqui o destino Na energia De Santo Antônio Fala para você Acreditar na situação Que você vai ter Melhoras Por quê? Vai chegar um momento De transição na sua vida Onde a justiça Está sendo feita E veja aqui a sorte Do seu lado Até porque o relacionamento De vocês Tem sim Ligações kármicas De outras vidas Vocês tem sim Um fundamento Para estar juntos Não é por acaso Que vocês se conheceram Então a história De vocês Definitivamente Não acabou E essa pessoa Está com muita coragem De tomar iniciativa O que ela vai fazer Igor? Vai te chamar Para ter uma conversa Essa pessoa aqui Ela está muito ligada A você Em pensamentos Ela puxa a sua energia Ela pensa em você direto Ela está com mais clareza Do que ela quer Ela sabe o que ela quer E ela botou Como ponto de partida Essa reaproximação Com você É uma pessoa Que tem sentimentos Por você Ainda tem Essa pessoa Gosta de você De novo Outra carta Que fala de conexão E vejo ela Acreditando muito No sucesso Que vai ter Ao te procurar Se a pessoa Entende Que você também Está muito ligada A ela Que você também Não esqueceu Tá gente Aqui eu falo Para vocês Pode renovar Suas esperanças Que essa pessoa Aqui vai te procurar Sim Essa pessoa aqui Tem sentimentos Por você Gosta de você E vejo Total probabilidade De vocês sim Terem uma conversa Para poder tentar Se acertar Essa energia Foi de Santo Antônio Coloque nos comentários O seu nome O nome dessa pessoa O nome das pessoas Que você quer Que consiga Os benefícios Da vida Assim como você Coloque seus objetivos Para que Santo Antônio Abençoe a sua vida Gente Vamos acreditar Vamos ter fé Quando a gente Tem fé O universo Traz pra gente O que é nosso Por merecimento Coloque isso Na mente De uma vez por todas Olhe nos comentários Quantas pessoas Estão conseguindo Seus objetivos Bom O whatsapp É pra você participar Da promoção De 5 perguntas É o 2198 655 6776 Jogamos Buzos, tarô E baralho cigano Essa promoção Responde 5 perguntas Por um valor simbólico Tá bom pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E essa foi a opção 2 Do Santo Antônio Esse santo Maravilhoso Quero mandar louco Para o pessoal Do Mato Grosso do Sul Mato Grosso Cuiabá Pernambuco Alagoas Pessoal do Espírito Santo Da Bahia Salvador Pessoal do Acre Natal Recife Manaus Amazonas Gratidão por vocês Estarem aqui No nosso canal pessoal Canal Enigma do Oriente A opção 3 É do poderoso Maravilhoso São Lázaro Pessoal Todão do ser amado Opção 3 Opção de São Lázaro Lembrando que É para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá bom É uma pessoa Que você está Conhecendo É uma pessoa Nova na sua vida Ou até mesmo Uma pessoa antiga Mentaliza essa pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Todão da pessoa Que você gosta Olha que gostoso Olha a vantagem Que você tem Você vem aqui Para o canal Enigma do Oriente Aí você vem Descobre Sabe tudinho Aí você já vai Na boa Você não tem erro Já sabe O que a pessoa Sente Já sabe Como vai Acontecer as coisas Por quê? Porque o canal Enigma Está aqui Para te ajudar Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Todão do ser amado Opção 3 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pessoal Pensamentos Quais são os sentimentos E a atitude O que essa pessoa Vai fazer Traz 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 a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Mentalize Esse ser amado Bom pessoal Para você Aqui do número 3 Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Bom gente Essa pessoa aqui É uma pessoa Que quando ela Pensa em você Ela pensa em possibilidades Essa pessoa aqui Ela busca o equilíbrio Nessa situação com você Por quê? Essa pessoa sabe Que vai ter que fazer Uma escolha Entre dois amores Você e uma outra pessoa Pode ser uma pessoa Que essa pessoa Não esqueceu Ou pode ser uma pessoa Que ela realmente Possa estar ainda Mas o que eu vejo aqui Que você Que está vendo Esse vídeo aí Na mente dessa pessoa Você é a pessoa Número 1 Você é a pessoa Que vai ser beneficiado Porque essa pessoa aqui Tem muito desejo Por você Eu vejo uma evolução Rápida Dessa situação Onde vai trazer Para você Uma notícia inesperada Que você vai gostar Bastante Essa pessoa Te deseja muito É uma pessoa Que tem orgulho De ter você ao lado É uma pessoa Leal a você E vai te fazer Um convite Exatamente Essa pessoa deseja Sair com você Tá gente Vai aproveitar Essa oportunidade Eu vejo muita leveza Muita alegria E concretização Desse fato Com você Ou seja Aqui a pessoa Quer te levar Para sair O pessoal Já tem sentimento Por você Aqui fala Que o melhor Para vocês É não estar por vir Vai ter um encontro Íntimo entre vocês Sim Eu vejo aí Essa pessoa Celebrando Esse encontro Com você E vejo aqui Uma oportunidade Muito grande De vocês terem Um equilíbrio Na área sentimental Com essa pessoa Essa pessoa É muito honesta E está gostando De você Mas ela sabe Que ela vai ter Que fazer Vai ter que fazer Aqui Uma escolha Entre você E uma outra pessoa Ou também Pode ser você Que tem que fazer Essa escolha Adapte a sua situação Aqui eu falo Para você Na linha de sentimentos O que essa pessoa Sente por você No dia de hoje Pessoal Essa pessoa aqui Quando ela Quando é falado Quando é perguntado Na linha de sentimentos Que ela sente por você Ela sente um equilíbrio Ela sente Que te conhece Ela sente Que a sua essência Já preenche ela Por quê? Porque vocês Tem ligações kármicas Pessoal Aqui eu vejo Essa pessoa Hoje Com muita honestidade Com muita ética Ela sabe o que ela sente Ela tem desejo Por você Gosta de você E isso aqui Ela acredita com você Ela vai ter esse sucesso Que ela tanto queria Uma mudança positiva Na vida dela E vejo aqui Que essa pessoa Está amando Ser conquistado Por você Ou conquistada Por você Tem muita paixão Aqui no ar Em relação a vocês Aqui Aqui a conquista Aqui a conquista Vai acontecer Vocês vão ter Um relacionamento Carta 8 de ouros Fala o que Fala do momento Da coleita Essa pessoa aqui Vocês vão colher Esse fruto Desse relacionamento E aqui Eu posso falar Para você Paixão no ar Mas de novo Fala que alguém Vai ter que fazer Escolhas Aí Tá bom Mas que vai ter Relacionamento aqui Sem sombra de dúvida É o que São Lázaro Traz para você No tudão Do ser amado Aqui Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Lembrando que É uma tiragem Para várias energias Se não combinar Com a sua Participe da promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Resposta via Gravação de áudio Pelo WhatsApp O WhatsApp É o 2198 655 6776 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Jogamos Buzos Tarô E também Baralho Cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 2 de São Lázaro 3 de São Lázaro Aliás Coloque seu nome Nos comentários Nome das pessoas Que você ama Coloque seus objetivos Tudo aquilo Que você quer Para a sua vida Mentaliza a sua vida E peça Tudo o que você quer Tá bom Viva São Lázaro Bom pessoal Quero mandar alô Pessoal da De Portugal Pessoal da Argentina Pessoal da Venezuela México Chile Pessoal da Inglaterra Holanda Pessoal do Paraguai Uruguai Japão Egito Muita gente ligada No canal Enigma do Oriente E a todo mundo Do meu Brasil Zilzão Pessoal Agora é o tudão Do ser amado Aqui a opção 4 Nossa Senhora de Fátima Você vai mentalizar A opção número 4 Vai mentalizar a pessoa E nós vamos ver aqui No tudão do ser amado Lembrando que aqui A opção 4 São para pessoas Que nunca tiveram nada Com essa pessoa É alguém novo Que você está conhecendo Uma pessoa do seu passado É um crush Canal Enigma do Oriente Energia da Nossa Senhora de Fátima Pessoal Vamos ver aqui Se vai rolar Esse novo amor Será? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 4 Nossa Senhora de Fátima Pensamentos Sentimentos E atitude Coloque nos comentários O seu nome Para participar Da corrente de oração Para que a Nossa Senhora de Fátima Abençoe os seus caminhos Traga alegria Felicidade Amor Esperança Né pessoal Saúde Que nós estamos Precisando bastante De saúde E que possa acontecer Tudo de bom Na sua vida Então coloque o seu nome Nos comentários Tá ok? Bom, para você Que escolheu a opção Número 4 Da Nossa Senhora de Fátima Qual o pensamento Dessa pessoa Em relação a você Essa pessoa Que você está De paquera Bom, o pensamento Dessa pessoa É um pensamento De sincronia Com você Aqui Muitos de vocês Vão ter um começo Criativo com essa pessoa Essa pessoa pode ser Mais jovem na idade Ou no pensamento Essa pessoa aqui É uma pessoa Que quando pensa em você Pensa realmente Em trazer Boas notícias Alegrias De trazer mudança Na sua vida Porque essa pessoa Vossa está falhando Pessoal Porque essa pessoa Hoje está apaixonada Por você Simples assim Essa amizade Hoje já virou Uma paixão Essa pessoa está apaixonada E quer trazer Uma transformação Para a vida de vocês Ela pensa demais nisso O que ela sente Igor? Gente, essa pessoa aqui Ela sente Simplesmente Vontade De falar com você Toda hora Essa pessoa sente Vontade De saber tudo Na sua vida Por quê? Porque essa oportunidade Essa pessoa Não quer perder Há uma oportunidade De crescimento Há uma oportunidade De ter a família Que ela sempre quis De ter o relacionamento Que ela sempre quis De ter a concretização Do sonho dela De ter um novo amor De ter um amor verdadeiro De ter compromisso Com êxito Ou seja Namoro Noivado Casamento Essa pessoa te quer Gente Te quer Você trouxe movimentação Na vida dela Na linha do coração Tem amor por você Por muito tempo Essa pessoa ficou Indecisa Ficou paradinha lá Porque ela não sabia Que o amor existia Aí chegou você Papum Trouxe amor Para ela Entendeu? Desse jeito Então essa pessoa Está encantada Por você Essa pessoa Hoje Ela nutre Um sentimento Por você Forte E ela acredita Muito que vai ter Esse relacionamento Com você Aqui eu falo Para vocês Essa pessoa Aqui está Encantada E vejo sim Total possibilidade Desse relacionamento Acontecer Como ela vai agir Igor? Bom Essa pessoa vai agir Com honestidade Vai agir Querendo a verdade Sempre E vai trazer Clareza Para vocês E vai disputar Você Seja com quem for Essa pessoa Tem outras opções Para muitos Pode até ter alguém Mas ela só Quer saber de você Se ela tiver alguém Ela larga a pessoa Para ficar com você Porque você está vindo Com uma energia De mudança Na vida dela E para muitos Que sabem Que essa pessoa É solteira Ela tem a possibilidade De ter qualquer outra pessoa Mas ela quer lutar Por você Porque essa pessoa Entende que você É a pessoa Que mexe com ela Esse É o canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 4 Da Nossa Senhora de Fátima Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você gosta Para que a Nossa Senhora de Fátima Abençoe a sua vida Traga a paz Traga a luz Que todas as pessoas Que estão vendo esse vídeo Possam sim Ter todos os seus objetivos Realizados Eu acredito Você acredita? Então compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like